Fala aí pinguins tudo beleza para vocês que gostam de jogar no Linux mas não querem utilizar somente os games da Steam talvez o Lutris seja uma das principais ferramentas não é mesmo o Lutris e talvez a Heroic Games Launcher a maior parte dos problemas tá justamente nos launchers que existem por aí e hoje como você pode ver aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem integrar o Amazon Prime Gaming dentro do Lutris para que você possa aqui de repente jogar alguns dos jogos que você conseguiu de graça aí utilizando a assinatura do Amazon Prime se você não sabia que a sua assinatura do Amazon Prime também te dava acesso ao Prime Games que todos os meses distribui vários joguinhos a maior parte deles não tão bons assim sinceramente mas é de graça né Às vezes eles trazem alguns legais tipo o pro Force e o calar ele por exemplo Brothers até off two sons são vários jogos legais aqui o próprio pulsar é um jogo antigo bem nostálgico para mim saiba que você pode fazer isso sem problema nenhum eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar o Prime se você quiser assinar se você acessar por esse link você gera comissão para gente então é uma forma de ajudar o trabalho aqui do canal se você quiser por padrão essa opção Zinho aqui do Lutris não aparece o Lutris você encontra lá no site que é aqui o Lutris.net clique em download e aí vai ter todas as instruções sobre como você pode baixar e utilizar eu tô utilizando o PopOS ele tá disponível na Pop Shop como o próprio site diz aqui basicamente você instala existe Lutris e a flat pack hoje em dia também então se você tem uma distro com integração com flat pack tipo Linux Mint você pode fazer a instalação dessa forma também com o Lutris instalado você pode vir aqui no menu de hambúrguer vem nas configurações aqui em preferências você vai procurar aqui é sources e aqui em sources você vai encontrar o Amazon Prime Gaming só que ele vai estar desabilitado então é só você dá um cliquezinho aqui para habilitar e como você pode ver aqui tem outras outras coisas também se você quiser integrar o Rambo Bando você tem jogos lá por exemplo é só integrar aqui também fica tudo muito show assim como se você quiser fazer a tentativa dá para habilitar também a Steam para Windows aqui que ela vai aparecer ao lado você loga no seu Steam para Windows e vai tentar rodar os jogos através do wine pelo Lutris mesmo fica tudo concentrado numa única interface Esse aspecto é bem legal né aí uma vez que aparece aqui do lado o Amazon Prime por exemplo você vai ter um botãozinho botãozinho exatamente como aparece aqui em cima do Ubisoft Connect ou da ordem que é esse corizinho aqui de uma pessoinha você vai clicar nele ele vai abrir o processo de instalação e autenticação nesse caso que eu já fiz eu só não vou me deslogar e logar de novo mas aí você entra com a sua conta da Amazon é basicamente isso ele vai listar todos os jogos que você já resgatou Ah mas onde que eu resgato os jogos e tal bom então você acessa e gaming.amazon.com loga com a sua conta da Amazon a mesma que você assinou o Amazon Prime e aqui você vai poder resgatar os jogos que você quiser inclusive tem alguns aqui para eu resgatar que eu não lembro de ter pego e tem vários ainda tem vários que você pode pegar tem itens dentro de jogos também coisas assim é um serviço bem interessante assim um bônus legal para assinatura que você já tá pagando de toda forma seja para assistir um Prime vídeo ou para ter frete grátis ou qualquer coisa do gênero e aí nesse caso para você instalar qualquer jogo basta você clicar nele tipo vamos tentar instalar King of Fighters vai aparecer o botão aqui embaixo de install a gente clica em install clicamos em install aqui novamente você pode criar atalhos no desktop se você quiser e tal eu não gosto muito disso eu vou clicar aqui só install mesmo ele vai ficar só dentro do Lutters nesse caso tem vários conteúdos aqui que ele vai baixar para gente mas é tudo automatizado então clica no continuar e aí aguarda parece que terminou de fazer o download ele está instalando e configurando as coisas aqui através do Winer nesse caso um jogo de Windows né inclusive não dá para ter certeza se todos os jogos vão funcionar mas se você quiser testar e de repente reportar suas experiências com esses jogos do nosso fórum aqui nos comentários do vídeo mesmo pode ajudar outras pessoas terminou aqui aparentemente a gente vai clicar em launch e acho que funcionou esse aqui é um jogo de emulador muito provavelmente né quando você instala um jogo diferentemente dos outros o logotipo dele aqui ele fica mais brilhante fica né como se fosse aceso aqui em relação aos demais para você diferenciar você pode organizar isso aqui de formas diferentes também como por exemplo instalado e aí que vai ficar só os instalados em primeiro lugar inclusive acho que acabou de fechar o jogo aqui vamos tentar abrir aqui de novo e por algum motivo ele não tá funcionando aqui mas eu vou abrir um outro vou testar esse outro jogo aqui já que o King of Fighters aparentemente não está funcionando também baseado emulador o Amazon Prime entrega vários desses joguinhos baseados em emulador você pode tentar aproveitar desse jeito inclusive tem um visual bem legal aqui em launch ele é um jogo de na vizinha jogava muito esse tipo de tipo de coisa quando era criança não sei se faz parte também aí da infância de vocês mas enfim tá aí joguinho que eu resgatei gratuitamente lá no Prime se você segurar apertar tipo Mega Man ele concentra o tiro aqui e tal enfim essa daqui então é uma forma de você tentar aproveitar esses jogos que você ganha através do Amazon Prime Gaming alguns dos jogos que eles distribuem por lá são acessíveis eles em outras plataformas eles dão só o serial e você ativa na Epic Games ou até mesmo na própria Steam mas tem muitos jogos que estão atrelados a plataforma o aplicativo do Prime Gaming que é um aplicativo que não tem para Linux mas você pode utilizar o Lutris para acessar esses jogos os jogos de Windows que são todos basicamente ele não costuma trazer jogos de outras plataformas nem de Mac nem de Linux eles vão ser rodados através do Wine nesse caso e você pode desavulcar etc etc para ver se vai funcionar o próprio King of Fighters aqui talvez com algumas configurações eu conseguisse fazer ele funcionar mas não é o objetivo desse vídeo o objetivo era te mostrar esse recurso super legal que o Lutris tem espero que você tenha curtido e se você gosta desse universo de games talvez você vai curtir o que eu fiz com a Steam com o visual dela nesse vídeo aqui do lado você pode acessar o vídeo de eu mostrei para você o tema GTK da Steam sabia que existia dá uma olhada